A nossa equipe de reportagem está aqui na RO 010, que liga o município de Rolim de Moura, Novo Horizonte do Oeste. Essa RO aqui está praticamente sem possibilidade de transitar, porque cheia de buracos e valas. E o DENIT fez um trabalho aqui que, segundo os motoristas, não vai resolver a situação. Eles fizeram um tapa-buraco com terra e isso deixou os motoristas revoltados. Segundo eles, vai amenizar a situação por alguns dias. Mas que com a primeira chuva que der, vai levar toda essa terra e os buracos e crateras vão continuar aqui na RO. E isso é preocupante. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, começou a fazer reparos no trecho da RO 010, onde os motoristas reclamavam da quantidade de buracos, no trecho entre o município de Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste. Mas, para a surpresa de todos, o tapa-buraco foi realizado com terra e isso tem gerado indignação nos motoristas. Está queimando dinheiro, rasgando dinheiro. Dinheiro nosso? Nossa. Paga o imposto e aí blitz em cima. E para onde vai o dinheiro das blitz que eles recadem aí de tudo aí, dos impostos que a gente paga? É... Complicado. Complicado. A RO 010 está virando chão batido. E os motoristas precisam reduzir a velocidade, além de fazer manobras perigosas para fugir dos buracos. Buracos esses tampados com terra. E segundo os motoristas, com a primeira chuva que der, leva tudo e fica as crateras de novo. Barra, barra com duas, três chuvas e já sai. Volta os buracos tudo de novo. Não vai resolver nada? Nada. É uma semana, pau, velho. Hoje está bom, mas amanhã já choveu, hoje à noite já era. Vai tudo embora? Tudo embora. Com o tapa-buraco feito com terra, acaba deixando a RO ainda mais perigosa. Pois gera poeira e tira a visibilidade e nos pontos críticos não existe sinalização. Quem passa pelo trecho reclama. Quando começar a dar uma chuva aí, isso aí já vai de ralo tudinho. Eu estou achando isso aí, eu acho, uma pouca vergonha para a gente, porque umas estradas daí saiu tanto dinheiro que o governo arrecada aí. Jogar terra, cara, isso aí eu acho que é uma vergonha. Poderia ser fazer um planejamento melhor aí e tampar esses buracos com asfalto, né? Eu acho que seria a maneira melhor. As péssimas condições de tráfego continuam sendo motivo de reclamação. O aterro provisório dará lugar para buracos ainda maiores que representam riscos. Em alguns lugares, o aterro virou pilhas de terra que se acumulam dos dois lados da pista. Buracos e ondulações perigosas assustam quem arrisca trafegar pelo local. Eles estão deixando um pouquinho mais alto e está ficando até um pouquinho, mas praticamente a mesma coisa. Você passa aí o caminhão, bate carro, bate tudo do mesmo jeito. Legenda Adriana Zanotto